Hoje a escola me deu um novo quarto E galera, eu vou ter novos colegas de quarto aqui no Minecraft, amigos! Ai, mas eu tô com muito medo! Por quê? Cara, quem vai ser esses novos amigos meus? Ah, eu não sei! Mas a gente vai descobrir juntos! Olha, eu recebi essa carta A escola te deu um novo quarto, Goten! Apartamento 2, seja bem-vindo à escola GT Tá, ai meu Deus, cara, eu só espero que meus colegas de quarto sejam pessoas legais Tá, porque se eles forem chatos Eu acho que vai ser ruim, tá? Esse aqui é o apartamento 1, então não é esse meu quarto Deve ser o de cima, né? Com certeza, meus manos! Ah, é sim! Tá, gente, antes de eu entrar aí, deixa o like e se inscreve no canal Pra me ajudar a superar essa nova era Porque, sério, vai ser muito difícil Vai que tem uma pessoa muito chata aqui no meu quarto, eu não sei, né? Toque, toque, toque! Ah, não! Olha que garota bonita! Mais um nerd! O quê? Ela me chamou de nerd, galera! Peraí, ela é uma valentona! Mais uma valentona, galera! Amigos, vocês gostam de valentonas? Comenta aí nos comentários pra mim saber Tá, calma, eu vou fechar a porta Porque... Ah... O quê? Parece que ela já pegou pra ela o quarto maior! Tá reclamando do quê? Ai! Peraí, você já pegou esse quarto pra você, já? É claro, eu que mando aqui Ai, droga, ela é uma valentona de primeira, galerinha! Vocês que estão assistindo o vídeo, comenta Gostaram dela ou não? Eu acho que eu não gostei, não Ai, peraí, quarto verde... Tá, não tem ninguém aqui O quarto azul era o meu, né? Então, vamos lá pro quarto azul... Ô, 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 ô Você é criancinha aqui, ó, do lado aqui, ó, a criancinha. Essa cama não é minha. Uma cama de carrinho, você ganha desse jeito? Pois é. Pelo amor de Deus. Eu ainda nem imobiliei meu quarto. Mas não usou muito não, que ela é gostosa, hein? Ô, Bacati, sai da sua cama e leva a sua cama pro seu quarto, tá bom? Eu tenho. Fazer uma massagem aqui. Não vou fazer massagem nenhuma. Galera, é o seguinte, olha. Primeiro que o Bacati botou uma cama de carrinho no meu quarto e a menina me zoou. Essa cama é bem maneira mesmo, hein, Bacati? Ai, ela é maneira e tem, então você vê, é confortável. Tá, depois eu dei. Eita, é confortável mesmo. Tá, olha, Bacati, eu não sei não, mas essa valentona era bonita, não era não? Não. Ela é valentona, cara. E sabe o que ela fez comigo ontem? O quê? Gostou no papel e jogou na minha cara. Que nojo. Não gostei. Bacati. Vai fazer o lanche pra gente. Eu não. Ah, você vai sim? Não, eu vou. Ai, ai, ai. Eu tô rindo. Caramba, gente. Não gostei nada dessa valentona. Ela é muito estranha. Quer dizer, ela é muito bonita, mas ela é muito estranha. Ah, encontrei o quarto do Bacati. Ele devia ter colocado a cama dele aqui, não no meu quarto. Ai, gente. Olha. Eu não sei não, mas tá amanhecendo. Logo, logo vai ter aula na escola. E isso eu espero que essa valentona não faça nada de ruim comigo. Porque ela poderia ser legal, né? Ela, afinal de contas, é bonita. Mas vamos ver. Tá legal, Bacati. Olha, a gente não pode se atrasar, hein? Você tá dando grau aí, cara. Ai, Bacati. Tá legal, ó. Vamos chegando na escola, cara. Porque não é legal se atrasar. Você tá ligado, né? Eu tô ligado, mas eu acho o seguinte. Você tá muito viciado em casa, hein? Quase falou casa agora. É, bom. Eu gostei da nossa casa. Não queria dizer não, mas foi bem legal ela. Ai, mas acabou as férias. Gotei agora estudar o dia inteiro. Tá, é claro que é estudar o dia inteiro. Mas isso não é uma coisa ruim. A gente pode tirar 10. E lembra, essa escola GT é a escola mais legal do mundo. Então, já que é pra tirar 10, eu vou subir pra minha sala, tá? Depois a gente se encontra. Tchau. Meu Deus. O cara já foi pra classe dele, galera? Ah, eu só queria conhecer a escola. Tá, o meu armário é o... É esse. Tá, depois eu guardo minhas coisas aqui. Não, eu já sei. Galera, eu vou procurar, então, todos os lugares da escola pra conhecer ela melhor. Vai que tem uma gatinha por aqui e eu não conheço. Eu posso ser um nerd, mas eu sou um nerd estiloso. E eu sei jogar basquete, ó. Ó. Tá, legal. Talvez eu não saiba, mas eu vou aprender. Uhum. Com certeza. Tá, só espero não encontrar aquela valentona. Peraí. Peraí, que é isso? A valentona, ela tá... O que ela tá fazendo? Vamos tentar escutar o que ela tá falando. Comida pra você, gatinho. Comida pra você, gatinho. Não quer dizer que a valentona, na verdade, é uma garota... Talvez... Não sei, é só uma valentona. Talvez seja uma pessoa melhor. É, ela é meio bonitinha. Ai, droga. Ela só não pode me ver aqui. Eu vou tentar fechar a porta sem ela me ver. Calma. Três, dois... Eita... Ai, ai, droga. Eu não consigo puxar a porta. Ah! Droga. Meu Deus. Corre. Calma, calma. Volta aqui. Eu vou tentar despistar. Ela lá me viu. Andei, eu tenho visto. Calma, calma, calma. Cadê você? Isso, ótimo, ótimo. Ela me perdiu de vista. Boa. Galera, vocês viram isso? A valentona, na verdade, é uma garota... Era uma garota do bem. Tá, ou não, né? Pelo menos com os animais ela é do bem. Deixa eu ver esses gatinhos dela. Calma aí. Olha isso. Ah, eles são bonitinhos. Tá, eu vou pra sala de aula. É melhor. Caramba, eu não acredito. O bacate vai ficar surpreso com isso. Beleza, fecha essa porta aqui. Eu acho que ela não devia entrar pela cozinha da escola. Ela tá ali, calma. Eu vou passar sem ela me ver. Sobe, 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 sobe. O bacate deve estar na sala de aula, então. Com licença. Três, nós três, foi igual a doze. O bacate, você tá dormindo na sala? Bacate! Não, não. Proveço, presente. Presente, presente. Bacate, não tem ninguém na sala ainda, cara. A aula não começou. Bacate, acorda. Oi, 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 oi. Tô vivo. Tô aqui. Cara, você não vai acreditando que eu acabei de ver. Ai, eu também não. A valentona, cara. Ela é, na verdade, uma boa pessoa. Eu vi ela cuidando de dois gatinhos. O que? Tá olhando o quê? Ih, vai ser grossa. É boa pessoa. É mal educada ela. Tá bom, cara. Olha só, acho melhor vocês se sentarem. É isso aí, não quero ver ninguém brigando aqui, não. Se não é detenção, é detenção, viu? Ai, tá bom. Olha, bacate, vamos prestar atenção na aula e depois a gente conversa sobre isso, beleza? Beleza, eu vou ficar quieto do lado do professor porque você é um nerd. Beleza. Ai, olha isso, Goten. Detenção pra você, ó, Pimpolha. Ah, não sabe o nome dela. O nome dela era Pimpolha esse tempo todo. Tá, eu não sei. Vamos descobrir. Beleza, bacate, bora pra casa, cara. Bora, Goten, que agora é a hora, a melhor hora do dia. Exatamente. Esperado. Você percebeu que aqui no nosso apartamento azulado, todo azulado e vermelho, tem uma loja de música, olha isso. De música, caraca. Eu sempre quis trocar a trompeta. É, bacate, você não é muito bom com trompetão. Vamos embora, cara. Lembra, a gente tem que imobiliar a casa, cara. Então, por isso que eu falei que é a melhor parte do dia. E ainda bem que a Valentona tá de... Calma, essa aqui não é na nossa casa não, cara. Ela tá de detenção, né? Ela jogou bolinha de papel na sua cara. Pois é, e aquela de Gus, que nojo. É, então... Cara, não sei por que ela colocou uma cama no meio da sala, mas eu vou tirar a cama daqui. Eu acho um absurdo isso. Eu também acho. Tem um cacho na sala. Goten, olha o tamanho do meu quarto. Deixa eu ver. Não cabinei meu tênis aqui. Olha, bacate, tudo bem que não cabinei seu tênis, mas lembra de uma coisa, cara. A Valentona, na verdade, não é uma Valentona. Você comprou um sofá-cama? Olha que legal, Goten. Deita aí. Tá bom, sai daí rápido. Ai, caramba, ela é muito boa. Não, quer saber, abacate? Olha o meu quarto, vem cá. Vou mobiliar ele com um quadro aqui, porque eu gosto de pintar quadros. Tem vários quadros aqui. Vou deixar aqui o quadro. Tinha um legal ali, hein? Esse aí, ó. Esse aí, ó. Olha, iluminati. Mané. Um elefante, Goten. Tá, pelo menos eu vou mudar a cor dele. Não, mas peraí. Aqui eu não gostei, não. Tem que ser aqui. Aí. Tá bom. Elefante do abacate. Ih, vai ter que ser assim. Tá, ó. Tem que ser verde. Também, então bota verde aí, então. Eu vou levar essa aqui pro meu quarto. Ah, vacilão. Aí, ó. Falou nada. Eu tava pensando em minha cama ser essa aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pera, eu tô indo aí. Eita, mas só tem preta? Calma, calma, calma. Deixa eu ver. Ó, parece a cama do Valentona. Ixi, é melhor que a gente tem a mesma cama. Ah, entendi. Goten, a gente tá muito gostando dela, hein. Tô com medo. Cara, eu achei ela muito simpática cuidando dos gatinhos. Mas olha aqui. Não vem me abandonar não, hein. Vou ficar bem chateado. Relaxa, abacate. Eu não vou te abandonar não, cara. Mas, ó. Certeza. Absoluto. Tô movimentando aqui a cama aqui pro canto. Ó. Goten. O quê? Coloquei o ventilador. Aí agora eu vou botar isso aqui. Você botou o ventilador no seu quarto? Ah, ah. Eu não tenho ventilador, não. Ah, sério? Não. Pois é, eu comprei. Tava em promoção. Ixi, eu devia ter comprado, então. Mas olha o que eu vou botar aqui no meu quarto. Ó, carpete azul. Pô, carpete azul vai parecer aqueles palácios, sabe? É isso aí mesmo. Minha cama já é de palácio, então já é. Nhenhenhen de palácio. A minha é legal, não é? Ah, abacate. Mas você não sabe o que eu passei. Porque eu saí antes da escola, sabe? Uhum. Você não sabe o que eu trouxe pra gente. Chega aí. Como a gente não tem muita mesa, acho melhor a gente comer na sacada, né, cara? Mas... Aham. Tadam, vem cá. Cadê? Noite de pizza. Que delícia. Nossa, que delícia, cara. Eu achei gostoso. Ei, minha pizza. Não. Você sabe que no seu quarto não tem porta, né, bovão? Ah, é? Pois é. Mas dá licença. Dá. Passa aí agora. Eu quero ver você passar. Gotei, hein? Droga. Não. Passei, passei. Ai, tá bom. Vem cá, eu vou colocar a pizza pra gente comer. Tá bom. Olha, abacate, eu tenho uma coisa que eu digo pra você, cara. O quê? A valentona, na verdade, ela não é uma valentona. Você entendeu isso, né? Uhum. Ela é uma pessoa amorosa, cara. Será que ela não é uma pessoa do bem? Você é boa, você finge. Gotei, ela foi bater atenção por causa que ela jogou guspe em mim. Cara, mas ela deve ser do bem. E eu vou conquistar o coração dela. Aham, tá vendo essa pizza? Eu estou apaixonado pela valentona. Não é minha nem sua. Não tá apaixonado por coisa nenhuma. Tá bom, mas eu tenho café pra mim. Olha, você tem uma cafeteira, que legal. Vamos tomar um café. O quê? Bora. Mas, cara, sabe o que eu tenho a dizer por enquanto? Ainda bem que a valentona não chegou. Se ela tivesse chegado, ela ia atrapalhar a nossa construção. Ai, ai, ai. Ainda tem que a detenção acabar. Mas tem boca grande, né? Você tem boca grande, como você falou. Aí, vocês fizeram um rango pra mim? Não, o bacate jogou pizza no lixo. Eu fiz café. Ai. Obrigada pelo café. Não fez mais obrigação. Você quer um espelho pra olhar essa feriura? Galera, eu vou pedir pra vocês aqui. Comenta aí. Você acha que eu devia dar uma chance pra essa valentona ou não? Comenta aí embaixo. A gente se vê. Eu estou gravando tudo pra que um dia vocês saibam tudo que aconteceu na minha vida. Até a próxima, crianças e amigos. Deixe o like e com mil likes. Saiu o próximo capítulo da série. Ah, hoje eu estou com uma meta. Eu quero provar que a garota valentona não é do mal, galera. Então, eu vou conseguir provar. Mas pra isso, eu vou precisar acordar o meu amigo, o bacate. Porque ele está dormindo. E, bom. Ah, só lembrando. Tudo aqui já foi imobiliado. E as coisas estão bem mais bonitas na nossa casa. Tá legal. Vamos lá, bacate. Eu vou te acordar. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Sai desse sofá cama aí. Sai, sai. Nossa, eu tenho que ter um sonho. Um pesadelo. Você teve qual pesadelo, bacate? Sonhei com você. Você era meu amigo e eu tenho... Ai, pelo amor de Deus. Tá bom, bacate. Seu quarto ficou bem legal, hein, cara? Olha aqui, viu? Eu peguei a sua almofadinha, ó. E como é que você botou um computador gamer em cima de uma estante? Gotenha, que você ainda não usa a cabeça. Quando eu tiver tido o Homem-Aranha, eu vou poder escalar aqui e jogar. Ai, ai, eu prefiro deixar você ir no quarto. Eu vou acordar valentona, tá? Tá bom, depois você me chama aqui então, tá? Tá, tá bom, tá bom. Ai, galera, olha só. Eu vou ter que acordar essa valentona. Hora de ir pra escola! Eu sei. Bom dia. Bom dia. Ela falou bom dia pra mim. Caraca, eu tô evoluindo. Tá, olha, é ótimo a gente tomar um café e ir pra escola sem preocupação nenhuma. Inclusive, a gente não pode... Caraca, ela me deu um café. Tá, tá bom. Eu tenho dois cafés agora. Tá bom, abacate. Abacate, desde quando você... Acorda, cara. Para de tocar piando pra mim. Cara, você não vai acreditar. Abacate, a valentona foi educada comigo. Eu tenho que parar de contar essas brincadeiras. Eu não gosto. Não é mentira. Ela falou bom dia e tudo, cara. Quer ver? Ô, valentona. Oi, bom dia. Não gosto de verde, dá licença. Ninguém gosta de verde, cara. Cara, você não gosta de quê? Não gosto de verde, muito feio. Olha, abacate, vamos pra escola e não tem problema, cara. Eu vou provar pra você que a minha meta hoje é provar que a valentona é uma boa pessoa. E tá todo mundo comigo nessa. Tive uma ideia. Hã? Você tem até o final do dia pra provar que ela é uma pessoa boa. Se não, você vai lavar a louça. Ai, lavar a louça por um mês. Tá bom, eu vou provar. Tá, beleza. Tá bom. Vamos embora. Vamos pra escola, gente. Porque, bom, a gente não pode se atrasar. Afinal, a gente é bolsista e o abacate só tem nota ruim. Então, nem sei como ele é bolsista. Eu sou um nerd. Eu sou um nerd. E pra detenção. Ah, você tem duas semanas de detenção, né? É. É, é curioso. É porque ela é uma boa pessoa, abacate. Tá bom, abacate. Vamos embora, cara. Para e faz as coisas. Vai, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. E outra, abacate. A gente tem que lembrar de uma coisa. O quê? Ela tava cuidando dos gatos esse dia. Eu vou provar pra você, cara. Que gato, Goten? Pelo amor de Deus, você tá vendo coisa, cara. Eu não tô. Tá bom, vamos. Vai, vamos. Ainda bem que a escola é perto, né? Sim, ainda bem. Porque eu não ia aguentar muito pedalar, não. Beleza. Bacate, vamos ver o seguinte. Você sobe pra sala de aula e eu vou atrás dela, beleza? Beleza. Ó, você tem até o final do dia pra provar, hein? Eu vou provar. Relaxa, vai, vai. Tá legal. É só eu ir até o bequinho da escola e encontrar ela. Vamos lá. Ai, meu Deus. Eu só espero que ela esteja lá. É só abrir essa porta aqui, né? Sabia! O nome vai ser fofucho e o seu vai ser peixinho. Peixinho? É porque ele gosta de peixinho. Peraí, você não tá incomodado que eu tô aqui, não? Não. Peraí, agora que eu já sei, você não fica mais incomodado, então, é? É só você não mexer comigo nem com os gatos, que fica tudo suave. Não, eu acho que eu vou ter que mexer com você. Por quê? Porque você é muito fofa, apesar de ninguém achar isso, só eu. Eu não sou fofa. Olha, que tal se a gente fosse pra um encontro no boliche? Aí você podia... Bom, nós podíamos se conhecer melhor. Um encontro? É. Ah, tudo bem. Que ela se encontrou? Tá, a gente se encontra às seis no boliche da cidade. Cara, que eu consegui. Vamos embora, peixinho. Cara, eu consegui, eu consegui. Tá, eu tenho que encontrar ela no boliche. E se eu gostar mesmo dela, que tal eu pedir ela em namoro ou, sei lá, a gente sair mais. Vai ser legal. Tá, ah, ah, sinal. Abacate, tem que passar, cara. Vamos embora do sinal, cara. Ah, eu não quero entender esse cara, galera. Bora passar logo, vai. Tá legal. Hoje é dia de ir pro boliche e encontrar a, 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 a valentona. Que, inclusive, eu nem tô ligado direito com o nome dela, que até me esqueci. Tá, olha, vamos lá. Ela deve estar, ela tá ali. Ai, caramba. Tá, ah, vou pegar a gulha pra esse cara aqui, antes de tudo. Porque, geralmente, os mordomos sabem dar uma cantada. E aí, mordomo? Ei, abacate, o que você tá fazendo aqui? Prazer, meu nome é Tomatinho. Pode falar. Peraí, 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 peraí. Você é a cara do meu amigo abacate. Não, 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 não conheço abacate. Só um irmão meu, mas não, não, não sou abacate, não. Peraí, abacate é seu irmão, então você é o Tomatinho. Sim, abacate, não, Tomatinho, meu irmão. É, irmão. E você é quem? Tomatinho. Ah, tá bom, tanto faz, olha, eu não entendi nada. Cara, eu só preciso, eu só preciso de uma cantada. Tô com uma garota aqui, cara, me ensina. Fique tranquilo, prazer, Tomatinho, o rei das cantadas. Quero que eu te dou duas? Para de enrolar e fala logo. Prazer, me chama de fritura porque eu só tenho óleos pra você. Pô, gostei, falou. Bebê. Bebê. Não esquece do Bebê, é importante. Tá bom, tá bom, já vou fazê-lo agora, já. Ela tava aqui, tenho certeza. Ela é trolley. Tá, tá bom, tá bom, eu vou dar essa cantada. Ah, encontrei você. Como é que é seu nome mesmo? Pimpolha. Peraí, o nome tem pimpolha, ninguém sabia. Pois é, é que ninguém perguntou. Aham, gata, você não é óleo, mas tem frituras pra você. Então tá bom. Ah, droga, eu acho que eu fiz errado a cantada. Bom, em briga de marido e colher não se mete a mulher. Bola de boliche. Bom, eu vou acertar primeiro. Aposta quanto? É, quero só ver, eu sou muito bom em boliche, tá? Calma, isso ainda não acabou. Calma aí, ó. Relaxa, eu consigo, cara. Que 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 você falou? Em briga de mulher não se mete, que em briga de colher não se mete a mulher? Não importa, fica aí, ô tomate. Meu Deus do céu, tomatinho. Ah, ela fez perco. Relaxa, relaxa. Tudo no seu tempo, tudo no sigilo, tudo no esquema. Eu sou bom também. Tá bom, calma. Nossa, você foi incrível. Vamos empatar esse game. Valentona, você não tem chance. Boa! Yeah! Bora, tá, sua vez. Minha vez, beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Levanta, levanta. Eu escorreguei, eu escorreguei. Isso é bom, vai. Agora vai. Iá! Tá rindo o quê? Não, não, não. Deu uma cantada, dê outra. Você não é bola de boliche, mas que vontade de dar um tapão na sua cara. Meu Deus do céu. Na sua cara, orelha. Não, não porque tapão, não. Tá bom, tá bom, tá bom. Desculpa! Mas agora eu vou acabar com esse boliche. E você vai ter que me dar um beijo se eu vencer, tá bom? Um beijo? É. Opa, acho que alguém ganhou um beijo. Na bochecha? É. É, o pai tá online. É, quer saber, é, bom, você tá gostando de alguma coisa, de alguém? Ah, eu gosto de um garoto aí. Peraí, esse garoto, sério, você gosta de um garoto? Droga, eu tô perdendo, eu acho que eu tenho... Ele tem cabelo branco, sabe, essa faixa no cabelo azul. Peraí, ela tá falando de mim, galera. Tá, eu sei. O pequeno namoro... Ah, então, o que tal se você namorasse comigo? Não vai dar, não. Peraí, Tomatinho, você viu que eu ouvi? É, eu te falei, você não... Presta atenção, Tomatinho. Eu entendi. Ela não falou que gostava de mim? Não, não sei, tem várias pessoas de cabelo branco... E de bandana? De bandana. Azul e preta? Azul, assim, exatamente. Não tem, só tenho eu, cara. Existem as pessoas que são parecidas com as outras. Não, não, não existe. Só eu tenho bandana azul e preta e cabelo branco. Cara, como assim? Ela me recusou isso. Enfim, Tomatinho... Enfim, qual é o seu nome? Meu nome é Goten, cara. E você sabe, Tomatinho. É, eu sei. Pois é, eu tenho que dar uma saída. Se caso você vê ela, lembre. Gata, não sou o biscoito. Mas eu adoraria ser seu passatempo. Sua linda. Aí você faz depois isso aqui, ó. Tomatinho. Ai, que nojo, Tomatinho. Tá legal. Eu não sei não. Esse Tomatinho parece muito o meu amigo Bacate. Mas tá legal. Eu vou pegar minha bike e vou de volta pra casa. Afinal, vai começar escurecendo e chegar lá rápido. Tá legal. Caramba, eu não esperava que eu ia ser recusado, cara. Bom, na verdade, ela falou que gostava de mim. Eu ouvi. E, cara, eu sou o único amigo, entre aspas, que ela tem. Então faz sentido ela aceitar. Mas tudo bem. Não tem problema, né? Isso acontece. Tá, apartamento 1. Eu queria muito saber quem que mora nesse apartamento 1. Porque a gente sempre abre a porta dele e não tem ninguém aí. É, não falei? Tá, percebeu. Vambora. Ai, tá. Vou pro meu quarto direto, né? É melhor, né? Você quer namorar comigo? Mas o quê? Cara, isso não faz o menor sentido. Ai, galera. Continua no próximo episódio com mil likes. Quer namorar comigo? É, eu quero. Quero sim. Uau. Meu Deus. Que porcaria foi essa, galera? Crianças, vocês que estão me vendo, vocês, meus amigos, viram a Valentona pedindo o bacate em namoro? Isso sim foi bizarro. Ai, eu acho que eu vou pro meu quarto. Cara, eu pedi ele em namoro, ela não aceitou porque ela falou que, sei lá, e eu chego em casa e ela tá pedindo o meu amigo, o meu melhor amigo, o bacate, em namoro? Ah, não. Algo de errado tem, com certeza. Bacate. Botei, foi um mal entendido, cara. Não aconteceu isso, eu prometo. Cara, como assim não aconteceu isso? Eu vi ela pedindo você em namoro com um anel de diamante gigantesco. Não, ela não me pediu em namoro. Peraí, isso é uma anel de brinquedo? Não, não, não é um anel de brinquedo, eu não posso falar o motivo. Tá bom, bacate, olha só. Eu sei que ela te pediu em namoro, mas por que você não pode falar o motivo, cara? Eu não posso, isso é negócio dela, ela que pediu, é segredo. Tá bom, tá bom. Que se daria, olha, quer saber? Tem muito, cara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou correr atrás de uma nova namorada, uma namorada de verdade. Já sei. E ela vai ser uma menina popular da escola. Cara, se eu fosse você, eu não faria isso não, mas tá, a vida é sua. Você acha que eu não vou conseguir, bacate? É, também, tem isso. Você não vai com... Tá bom, bacate, você vai ver só. Hoje eu vou arrumar uma namorada de verdade, porque, bom, eu tentei pedir a Valentona em namoro, só que ela não aceitou. E aí eu chego em casa, ela tá pedindo você em namoro. Você nunca teve uma namorada. Eu sei, mas eu não tô namorada. Tá, enfim, eu não posso falar o porquê. Agora é o seguinte, você não vai conseguir pedir ela em namoro, a popular. Tá bom, tá bom, você vai descobrir. Mas, bom, quer saber? Crianças, deixem o like, porque agora vocês vão conhecer como eu conheci a mãe de Deus. Uou, chegando na escola, bacate, eu vou encontrar uma nova namorada e você vai vir. Ah, eu tenho cara, eu já te falei, ó, eu dei a dica. Não faz isso. Bacate, você não quer me falar porque a Valentona pediu você em namoro, então eu tenho que partir pra outra, né? Porque eu sou gato. Cara, não foi por isso não. Não foi por isso. Ô, bacate, outra coisa, cara. Não quer. Fica correndo atrás de uma mulher, não vai adiantar nada. Se ela não quer nada, eu não vou arrumar nada. Você tá falando que eu faço isso? Faz. Eu? Sim, você tentou namorar a Cloutilde por cinco anos e ela rejeitou todas as vezes. Ela nem era tão bonita. Não, não, é ela que quis namorar comigo e eu rejeitei todas elas. Não gosto da Cloutilde. Foi você que pediu ali namoro, bacate, todo mundo sabe. Meu Deus, cara, eu falei que eu não gosto. Olha, cara, eu vou encontrar alguém, uma garota hoje e... Uou, quem é aquela ali, ó? Quem é aquela ali? Ai, que risco. Aquela ali, bacate, aquela ali. E aí, gatinha? É, bacate, bacate, esse cara é um homem, é um homem. Eita, pera. O que você tá fazendo com o Cláudio? Meu Deus do céu, bacate, é um cara. Sai daí, bacate, sai daí. Não, não tinha, era um Cláudio. Quer saber, eu vou lá falar com ela, tá? Não era o Cláudio que eu tava querendo falar. Aquela menina ali, qual é o nome dela? Você acha que ela vai mais assim, tá? Não, vem cá, bacate. E aí, Sofia, Bruna, Jéssica, Laura, Marinha. Como é que é? Seu nome? Heather. Obrigado, gatinha. Valeu, bacate. É Laura. É o quê? Eu tenho certeza que é Hedger, eu ouvi. Bacate, você acha que ela vai aceitar sair comigo? Não. Não? Eu tô falando real, cara. Cara, ela é muito popular, eu vou lá. Não, Cláudio, eu também não gosto de beijos. Tá bom, olha só, oi, Hedger, eu sou o Goten e eu tava pensando se você não quer sair comigo. Ah, tá bom, tá bom, ainda bem que... Tudo bem, já que você não quer, né? Eu falei que eu quero. Você quer sair comigo, Hedger? Sim, seu cabelo branco é bem maneiro. E comigo? Não, eu não gosto de beijos. Eu vou ficar solteiro pra sempre. Bacate, Hedger, olha só, a gente pode se encontrar na minha casa, que tal. Beleza. Tá bom, então a gente se vê. Caraca, você viu isso? Você não aceitou sair comigo, eu falei, então ela vai ficar com ciúmes. É a sua casa? É a nossa casa, tá, moça? Bacate, ela não se chama Laura e ela não quer saber de você. Então vamos subir pra sala e a Valentona vai aprender o que é bom pra tosse. Eu vou ficar solteiro pra sempre. Não, Bacate! Galerinha, comentem aí embaixo, Bacate para sempre, por favor. Tá bom, Bacate, vamos pra sala logo. Vai, bora, 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 bora. Ai, ai, beleza, hoje eu tenho um encontro com a garota mais popular da escola, a Hedger. É, não é popular, mas é muito gatinha, não. É a mais bonita da escola? Não sei, eu não curto muito a Laura, não. Olha só. O que foi? Vem cá. Primeiro que ela não se chama Laura, se chama Hedger e ela é a popular. E em segundo lugar, você já percebeu que tem um andar meio que abandonado em cima do nosso apartamento? A gente podia entrar lá, né? Não, não, não. Tá louco? Você tem medo de tudo, Bacate? Não, eu não tenho medo de nada. Ah, tem. Tem, 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 tem sim. Coisa da sua vida, que eu não tenho medo de nada. Eu não tenho. Tá bom, Bacate, olha, vamos pra dentro da casa, sem mais inulação. O que foi? Mas, se caso eu estiver gostando da popular. Você não gosta da popular e ela não gosta de você. Mas, mas você nem sabe, eu que vou chamar ela pro encontro. Cara, eu já chamei, ela tá vindo aqui em casa. Hum, tá bom então. Olha só, a pizza chegou, boa. Uma boa. Não é pra comer, não é pra comer ainda. Eu nunca vi uma pizza que tá na mesa e não pode comer. Toma café. Trouxe um cafezinho pra você ficar tranquilo e eu... De noite. Cara, quem comprou um flamingo, hein? Ah, fui eu. Tava em promoção, Black Friday. Peraí, você ouviu isso? Campa aí, ó. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Não deixa eu atender, como garçom. Tá bom, tá bom. Carso. Bom dia, Mademoiselle. Olá. Oi, Hedder. Eu falei que eu não gosto de verde. Sim, Hedder, é o seguinte. A gente tem uma casa própria, porque... Bom, meu e o Bacate, a gente bora em dupla, né Bacate? Que casa maneira. Caraca, ela gostou da nossa casa, cara. Ela é maneira. E você tem um flamingo. Sim, o Flamengo foi ideia minha. Sua ideia, eu gastei com o mesmo dinheiro. Bacate, olha só, cara. Vai pra dentro, vai rápido. Seu quarto, seu quarto. Ai, mas vai ficar só sem três aí? Só nós dois. Ah, mas... Ah, é. Só nós dois, só nós dois. É, tá bom. Olha só, Hedder. É... Aquela ali também é uma das meninas que... Eita, peraí. Ela parece que tá triste. Bom, ela é da nossa escola. Ela mora com a gente também. Ah, ela mora com vocês? Sim, ela é muito da... Bom, não sei. Na verdade, a gente tava saindo, mas não deu certo. Bacate, tá todo mundo te vendo. É, e eu já falei que eu não gosto de verde. Mas eu não gosto de você também. Ah, mas vai ser grossa. Bom, temos pizza e eu amo pizza. Ai, eu amo pizza também. Cala, cala. Galera, ela é perfeita. Ai, pizza é tão bom. Peraí, antes de qualquer coisa, eu acho que o Bacate quer falar comigo. Então, vou continuar curtindo nosso rolezinho e... Deixa eu só pegar esse pedacinho de pizza aqui, porque eu sei que não vai deixar nada pra mim, né? Eu tô certeza. É, pode ter certeza, Bacate. Ah, desculpa. Só pra falar de novo, seu cabelo branco é irado. Ah, valeu. Bom, geralmente o povo não acha muito bonito, mas já que você achou, pra mim tá ótimo. Calma aí, eu vou falar com o Bacate, que ele tá precisando de alguma coisa. Bacate, o que você tá chegando aqui toda hora? O que você quer, cara? Bacate, o Bacate mandando o fone nem funciona mais, tá sem pilha. É, você. Eu ganhei 10 milhões na Mega Sena, você que tá lerdo desatualizado. Você não ganhou na Mega Sena ainda, mas... Olha, Bacate, me fala o que tá acontecendo. Por que você tá tão estranho, hein? O que aconteceu? Você não gostou da rédea? O que foi? Cara, eu já te falei. Eu não apoio isso, por causa que eu acho que a Valentona tá gostando de você, cara. Tipo, começando a gostar. Peraí, você acha que a Valentona tá começando a gostar de mim? Eu acho que sim. A gente teve um encontro e ela rejeitou eu pedindo pra namorar com ela. Então, peraí, eu peguei ela te pedindo em namoro. Como que ela gosta de mim se ela tá pedindo você em namoro? Ah, eu acho que pode ser um treino. Peraí, você acha que ela tava treinando com você? Você acha ou tem certeza? Eu não tenho certeza de nada, ó. Não coloca a barra na minha boca, eu acho. Eu tenho certeza, galera. Ele sabia que ela tava treinando. Bom, cara, eu não sei porquê. Mas eu acho que o Bacate tá tramando uma com a Valentona. E talvez a Valentona goste de mim. Mas agora eu tô saindo com a Popular. Mas, mas aí é contigo. Eu já te falei, eu dei o papo. E eu acho que você... Olha, faz o seguinte. Deixa a Popular comigo. Ela não gosta de verde. Ai, caramba, tá. Tá legal. Olha. Galera, vai ficar com vocês. Então eu devo ficar com a Valentona ou com a Popular. Vocês comentam nos comentários. Até o próximo episódio. Ai, ai. Mas um dia muito legal. E ontem foi o máximo com a Garota Popular. Eu e ela se demos muito bem. Que casa maneira. Caraca, ela gostou da nossa casa, cara. É, ela é maneira. E vocês têm um Flamengo. Sim, o Flamengo foi ideia minha. Mas, cara, está todo mundo te vendo. É, eu já falei que eu não gosto de verde. Oh, temos pizza e eu amo pizza. Ai, eu amo pizza também. Galera, ela é perfeita. Caramba, eu dei muito bem com a Garota Popular. E nem o Bacate acreditava nisso. Por isso que deu super certo. Ai, mas a Valentona não ficou nada feliz. Porque, bom, pelo que parece, ela gosta de mim. A Garota Valentona gosta de mim. E a Popular também. Uou, isso é incrível. Bacate! É, é, é. Cadê o Bacate? Ai, que bonitinho. Ah, não. Ah, não. Só pode ser brincadeira. Só, Bacate, onde você está? Bartolomeu. Você gosta da carninha, Bartolomeu? Toma. Bacate, isso aí é um boneco. Não é de verdade que não, cara. Não, fala do meu boneco. De verdade, sim. Bartolomeu, né? Não gostei do nome, não. É Bartas. Tá bom, Bacate, a gente tem que ir para a escola. E outra coisa. Cadê a Valentona, hein? Ah, então. Ela me pediu em namoro e foi embora. Cara, ela não te pediu em namoro, cara. Ela fingiu que te pediu para treinar. Porque ela gosta de mim. Você mesmo disse isso. É verdade, eu sou iludido até aqui. É, é mesmo. Ah, tá bom. Vai, vambora, cara. Vamos lá que a gente já está atrasado. Eu vou deixando bem claro. Vamos, vamos, vamos. Pois é, vamos. Eu já estou com o meu skate. Você viu ele? Ele é novo. Cara, você skate de Creeper? Uhum, ele é de Creeper. Ninguém gosta de Creeper. Só porque é verde. Todo mundo tem preconceito? Sim, eu odeio verde. Ai, Goten. Olha a minha manobra. Ihuuu! Mostra aí, então. Ah, Bacate. Você não está com nada perto das minhas manobras, viu, cara? Ah, então olha aqui o pulo nesse ônibus. Caraca! Tá bom, Bacate. Você está mandando bem mesmo. Mas e aí, Bacate? Quais são as notícias? Ai, cara. Eu fiquei sabendo de uma coisa que eu escutei de um colega meu. Tá bom. Fala qual é a coisa que você escutou. Então, o Júnior basicamente falou que vai ter uma festa para a gente. Na escola? Ué. Aham. Para os novatos? Sim, é tipo uma festa de boas-vindas, sabe? Ah, então vai ser tipo um baile. É. Eu acho que não vou, não, cara. Eu não sou muito bom nisso. É uma blusa. Se for um baile, alguma coisa, você pode falar com a menina. Qual das? A Valentó. Mas eu estou falando com a Popular, cara. Isso vai dar um B.O. para mim. Ah, mas já deu, né? A partir do momento que você falou com a Popular, já deu um B.O. para você. Cara, nada a ver. A Popular é super gente boa. Eu super certo com ela. Agora, vamos para a sala de aula logo, cara. Muito bem. Chegamos na sala de aula. Bacate, então entra logo. Bacate no meio! Bacate! Ai, droga. Bate a cabeça. Oi, professor. Na verdade, quem falou isso fui eu. Mas você? Essa aqui é professora de matemática. Bacate, nota zero para você. Ih, eu já reprovei de ano já, filha. Tá bom, tá bom. Vai sentar. Tá bom. Oi, Valentona. E aí, gatinha. A gente está namorando ou não? Bode verde mesmo. Caraca, tá vendo? Agora ela não quer mais falar com a gente por causa da garota popular, a Heather. Lembra? Eu lembro. Eu falei para você não falar com aquela tal de Cláudia. Tá bom, senta aí, cara. Senta aí. É Heather o nome dela. Heather, Heather. Muito bem. Eu vim fazer uma análise aqui. E é o seguinte. Nós teremos uma aula incrível amanhã. Mas semana que vem, queremos o baile escolar a fantasia. Todos os equilíbrios fantasiados. Uou! Bacate. A professora está tacando bolinha ali. É, nota 5. O quê? Ela ganhou nota por jogar bolinha nele. Ah, Bacate. Seguinte, cara, do que você vai vir na festa de fantasia? Só por isso eu quero vir agora. Não, tô paratesado. Que mistura é esse? Tá, eu não sei. Eu vou vir de abacate. Você pode... É, credo. Que fantasia horrível. Que horrível o quê? Goten. Eu vou vir de abacate. Ai, ai. Eu vou vir de goten do Dragon Ball. Ai, meio óbvio, né? É, meio óbvio você vir de abacate não é óbvio não. Ai, o que é isso? Pergunta para a mulher lá que ela vai vir. Não, ela não quer falar com a gente, cara. Ai, droga. Tá, olha. E agora? O seguinte. Vamos prestar atenção na aula. Depois a gente vê isso aí, beleza? Ah, é verdade. Tem aula. Vai, vamos logo. Muito bem. Quanto é 5 mais 5, Bacate? 40. Pelo amor de Deus. Muito bem. Eu não quero ver ninguém passando mal aqui. É hora do basquete. Ha-ha. Professor, não tem muito o que fazer, não. Bacate, você vai se ferrar comigo aqui. Porque eu jogo muito basquete, tá? Toma. Toma aqui, ó. Ó, Bacate, ó aqui pra você. Calma, calma, calma. Cadê a bola? Ah, é muito difícil. A bola é sua, toma. Tá bom. Beleza. Eu pego aqui. Uhum. Coloca aqui. E vai. Agora é minha hora. Veremos se é sua hora mesmo, Bacate. Ah, esbotei em mim, cara. Uou. Tchau, Bacate. Sexta. Uhul. E sexta. Bacate, a bola tá comigo, Bacate. Aqui, ó. Bem aqui. Faz muito tempo que você pegou a bola? Faz muito tempo. Ah, que doga. Tá bom, tá bom. Ah, Bacate, você perdeu, cara. Nha, 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 nha. Tá bom, ó. Eu não vou fazer aquele negócio que você pediu pra mim, de favor, não. Muito bem. Uma pausa, uma pausa. Podem descansar. Tá bom, Bacate. Eu vou descansar, tá, Bacate? Tchau, tchau. Ai, ai. Não é. Que isso? Também vou descansar. Eu tenho uma coisa a falar com você que é importante. Pera aí. Antes eu tenho que falar com os gatinhos aqui. Tudo bem, cenoura? Hã? Pera aí. Agora fala. Pou. Ha, ha. Tá bom. É o seguinte. Tô tem. Sim, vai pro lixo sua bala de basquete. Agora fala o que você quer falar. Ah, é o seguinte, ó. O que você vai chamar pro baile? Nossa, isso realmente é uma coisa que eu tinha que pensar, né? É importante, cara. Você tinha decidido já. Ai, ai. Eu vou chamar a Heather. A popular. Por quê? Por quê? Ué, porque ela quer sair comigo, ué. Cara, era um teste. Ela me pediu em namoro porque, sei lá, não sei por quê. Tá, cara. A gente vê. Olha, a gente tem muito tempo ainda aqui na escola. E outra, hoje ainda é sexta-feira. Então, a gente vai sair. Que tal se a gente fosse pra praia mais tarde? Gotei. Hoje é sexta-feira. Dia de alegria. Ai. Ai, ai. Bora descansar. Quando acabar as aulas, eu vou pra praia. Tchau, abacate. Eu tô voltando pra aula. Sim, tô mesmo. Caraca, olha essa casa na praia. É incrível. Essa casa na praia tem muita coisa. Eu vou poder curtir muito. Tá, ótimo. Quer saber? Eu acho que já tá na hora de eu fazer uma coisa. Bacate, sai desse banheiro. Tô perfeito. Tô tomando banho. Bacate, você tava andando de skate no banheiro? Não, é porque não tem pista, Gotenho. Porque deve ser bom. Tá bom, Bacate. Olha só, cara. Você melhor separar com as coisinhas e tal. E vamos aproveitar a nossa estadia aqui no queridíssimo Oasis. Então, eu tenho que fazer até uma maquiagem. Porque tem uma menina mó bonitona lá embaixo, Gotenho. Tá bom, Bacate. Tá bom, Bacate. Tá bom. Eu vou embora. Tá, eu tô descendo. Mas eu... Você fica aí, você não tá fazendo maquiagem. Ah, tá. Tchau, ignorante. Que cara maldoso. Ai, ai. Tá bom. Vou esperar ele aqui embaixo. Deixa eu ver se ele vai descer no elevador já já, cara. Ai, eu vou pular na piscina agora. Que quente. Ai, meu Deus. Tá calma. Que calma. 3, 2, 1. Ai, caiu na água também. Bacate, você não deve ter caído na água não, cara. Bacate, você sabe nada assim, cara. É só para as meninas ficarem com medo. Bacate, tem uma menina aqui só. É aquela ali, ó. E aí, gatinha. Gostou do espetáculo? Ai, ai. Não sabia. É bom, ele é o Bacate. Peraí, valentona. O que você tá... Não, peraí, peraí. Bacate, vem cá. Bacate, Bacate, vem cá. Não, pois é. Depois você me passa o número. Oi. Por que você convidou a valentona? Óbvio. Estou namorando com ela. Você? É. Bacate, você só fala coisa sem sentido. Eu não estou entendendo nada. Você falou, ela está namorando comigo no teste. Não é não, namorada? Tá bom. Namorada? Olha só, o Pimps, ou sei lá seu nome. Por que você está aqui? É porque o Bacate me convidou e eu preciso falar com você. Comigo, é bom. Ah, socorro! Ele é meio louco assim mesmo. Você me me deu. Tô bem. Tá bom, olha só. Eu acho que talvez eu possa conversar mais tempo, porém. Tem que ser bem longe do Bacate. Tá, vamos lá, vai. Não ande de skate no nosso botão. Tá bom. Ai, tá bom. Deixa eu subir logo. Caramba. Tá, olha. Eu não sei por que ela quer falar comigo, mas acho melhor ela ficar de bobo, porque ela vai querer mesmo falar comigo. Tá, ela está vindo. Ai, vamos lá, galera. Vamos lá. Olha, lembra aquela vez que você me pediu de namoro e eu recusei? Não. Então, eu só recusei porque eu queria mudar um pouco as coisas. Bacate! Bacate, sai daqui! Ué, mas eu moro aqui. Não, não mora não. Sai. Vamos, dois. Por que você não me odeia? Fecha a porta. Cadê você, Gotei? É, meio que você é meio assustadora às vezes. Ah, desculpa, mas como eu ia dizer... Tá bom, tá trancada a porta. Fala desse lado aí. Olha, tá bom. É, eu não aceitei o seu pedido de namoro, porque eu queria te pedir namoro. Peraí o quê? Namora comigo? Ai, meu Deus, galera. Vocês vão comentar onde eu vou aceitar ou não. Senhorão, comenta. Quer namorar comigo? O quê? Como assim? Isso não faz sentido nenhum. Ai, meu Deus, gente. Eu fiquei até assustado. Crianças, eu acho que vou ter que responder o que eu tô pensando. Vai ter que ser isso. Não. Ué, quê? É, você ouviu direito, não? Por que não? Bom, não é assim que as coisas funcionam. Bom, você é até que é legal, mas... Primeiro você me recusou. E agora eu tô saindo com outra garota. Que é a popular da escola, eu sei. Mas você foi a primeira a recusar, então... Eu recusei porque eu queria fazer o pedido. Isso nem faz sentido. Ah... Tá, olha. Eu acho melhor a gente deixar acontecer. E também eu acho melhor eu ir pra casa, sabe? Eu tenho algumas coisas pra fazer. Eu não posso acabar me ferrando ou me confundindo por causa de você, né? Sabe como... Ah! Ai, minhas costas. Droga. Ah, tá bom, eu vou embora também. Crianças, eu tive que recusar. Vocês comentaram que eu não devia ficar com ela mesmo e... Cara, eu não poderia ficar com ela. Ai, mas agora eu vou voltar pra casa. Deixei as minhas coisas aí. O bacate traz depois. Meu Deus, eu tô ficando louco. Só pode, né, cara? Eu não acredito nisso. Ai, ai. Tá, eu não vejo a hora do bacate chegar pra mim conversar com... Bacate! Ah, por que foi, Goten? Por que você não tá na praia, hein, cara? Ah, é? Eu não... Nada. Tá bom. Eu só quero saber uma coisa. É. Por que você falou não pra palentona? É porque eu não quero namorar com ela agora, cara. Por que não? Você falou que ela era gente boa. Bom, é que... Cara, você tem que entender uma coisa também, né? Ah, o quê? Ela é bonitinha. Cara, eu tô saindo com outra garota. A Heather, vou pular. Tadinha, vai crescer um chifre na valentona. Cara, ela não namora a valentona pra crescer um chifre nela. Ah, é verdade. Tá bom, então. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou ganhar de você agora, ó. Aqui, ó. Eu sou azul. Ai, tô filho da mãe. Não, não. Não, 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 não. Pode ser gol. Você tá roubando, você tá roubando. Não, não, não. Eu sou melhor. Ai, ai, bacate. O que importa, cara, que eu não sei com quem que eu vou pro baile. Então, eu tenho que pensar. Talvez, se ela aceitar, né? É, tem isso de ela não querer aceitar, né? Cara, esse negócio de popular, valentona, tá me deixando cansado. Por que a gente não fala de você, cara? De mim? Por que eu? É, você vai pro baile sozinho ou vai com o Marcos? Marcos? É. Quem é Marcos? Eu não sei, então. Fala com quem que você vai. Pra sua inveja, eu vou com uma gatinha. É, é, eu duvido. Lady. Otaku Girl. Otaku Girl? Pera aí, ela gosta de anime? Ela gosta de anime. Ah, eu duvido. Ela come lá o dia inteiro. Cara, essa menina é o Naruto. É. É, é, é. É, é, é. Menina é o Naruto. E eu não acredito, não. Ai, Goten, ela é gatinha. O nome dela é Lady Gaga. Cara, entra aí. Tá bom. Tranquei. Otaku Girl. Vai ficar aí. Cara, será que o Abacate tá realmente saindo com uma garota otaku ou é mentira? Eu acho que é mentira. Comenta aí nos comentários aí. Ai, crianças. Eu só espero que eu consiga finalmente encontrar a mulher da minha vida. Porque eu tô ficando louco. Ai, Abacate, cara. Agora eu tenho que encontrar a Valentuna. Ela deve estar muito triste. Eu tenho que conversar com ela. Eu não tive oportunidade ainda. Ah, cara. Eu sei onde ela pode estar. Ela sempre fica... O quê? Se você sabe o que ela me falou, cara. Ué, você não perguntou. Eu vou saber. Você quer saber dela? Quando eu falei que ela tá muito triste e queria encontrar ela, é porque eu tava perguntando. Ah, tá. Mas aí você que foi muito suficiente não saber falar. É o seguinte. Ela fica no sino da escola. É ali. É ali, ó. Eu nem sabia que na escola tinha sino. Ué, como é que toca o sinal? Sei lá. Pro rádio? Não. No sino, né, Goten? Ela sempre fica lá. Então dá uma chegadinha. Esse sino é mó velho. Nem funciona. É, tipo aquele sino de igreja. Ah, tá bom. Então eu vou lá, cara. Pode deixar. Tá bom. Tchau. Vou subir, vou subir, vou subir. Tá legal. Eu tenho que ajudar ela. Dá. Vamos lá. Ah. Qual porta eu pego? Aqui não dá pra passar. Tá, é só passar por aqui e... Peraí, o que é isso? Gatinho, gatinho. Cuidado. Ah, não. O que que tá acontecendo, gente? Ah, não. Peraí, o que que tá acontecendo? Me ajuda, Goten. O gatinho tá preso. Ai, droga. Como isso aconteceu? Eu não sei. Calma, calma. Tá. Beleza. Vem cá, gatinho. Tá, eu vou ter que tirar ele daqui. Isso é muito perigoso. Eu não posso sair daqui, senão eu vou acabar me estrambreliando no chão. Toma cuidado, vocês dois. Vem cá, vem cá, vem cá. Beleza. Vamos lá. Aqui. Vem cá. Isso. Ah, gato. Você não vai começar a fazer graça, não, né? Ah, tá. Calma. Ele vai descer comigo, com certeza. Tá, vem cá. Boa. Consegui. Ah. Eu salvei sua vida, gato. Yes. Ai, minha perna. Isso deu muito. Beleza, salvei você, cara. É, isso aí, gatinho. Tamo junto. O quê? Ai. Você viu o que eu vi? Tá, isso foi bizarro. Você viu o que eu vi? Não. O que você viu? O macaco do fio. Ah, não era isso. Gatinho. O quê? Ela te deu um beijinho. Como você sabe? Ué, eu tava vendo. Não tava, não. Ah, então como é que eu sei? Você viu parece aquela janela ali, só se for. Não é verdade, não. Eu comprei um telescópio, tava em promoção, aí eu coloquei naquela janela ali. Tá legal. Bom, isso vai ser interessante. Caramba, e agora? Ela me beijou, foi o meu primeiro beijo. Foi o seu primeiro beijo? Sim, eu estava aguardando pra pessoa certa. Ah, já eu já beijei várias meninas. É, só se for nos seus sonhos. Engraçado. Tô rindo pra caramba aqui. Tá bom, parece que agora eu vou ter que escolher quem tu chamou pro baile, a Valentona ou a Heather Popular. Tem que ser a Valentona? Não, mas é porque é popular, vai dar popular pra gente. Você é shippa, Valentona ou Gopular? Gopular? Não sei. Galera! Comenta os comentários, por favor. É porque a gente é nerd. Se namorar a Valentona Popular, a gente vai ficar popular. A Valentona, ninguém vai gostar da gente. Desde quando a gente vai namorar a Popular, eu vou namorar. Então, mas vai que você aceita eu namorar com ela também. Não, 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 não. Ah, quer saber? Galera, não esquece de deixar o like e se inscrever, porque com mil likes sai o próximo episódio e vocês vão descobrir com quem eu vou pro baile. Vamos logo, bacate. Ai, tá apertado. Aí, aí, aqui e bó. Cara, você literalmente não deveria ter comido aquele cheeseburger. Mano, não foi um cheeseburger, foram quatro, só acabei com a lanchonete toda, era em promoção. Bacate, você tem que lembrar que a gente tá em excursão, cara. Ah, mas tem negócio tanto de excursão. Eu preferia ir tipo shops. Cara, tá todos os alunos aqui e, bom, disseram que vai... Quem que é essa moça? É a Clotilde. Ah, e aí, Júlia Nilce? Ah, você não falou isso mesmo? Bacate, você vai pular ou não de Azadeta, hein? Tá louco? Não, eu gostei de falar Azadeta não, que eu tenho muito medo. Ai, ai, Bacate, você tem que parar de ser medroso, cara. Afinal, bom, vai ter baile. Eu prefiro. Vai ter baile daqui a pouco, você tem que chamar alguém pro baile. Minha verdade, me conta aí quem você vai chamar. Qual gatinha? Ai, cara, eu não posso te falar quem que eu vou chamar pro baile. Não, Gotei, me fala. Qual gatinha você vai chamar? Não, não, não vou falar nada não, Bacate. Moça, o que você acha que... Oi? Tá bom, faz o seguinte, Bacate. Se você pular a Azadeta, eu falo quem é. Não, não faz isso comigo não, porque eu vou... Tudo. Pena, meu ato de curio. Tá bom, agora você vai pular mesmo? Não, vou tentar. Moça, Gotei, é só eu ir. É, mas lembra... Ai, eu equipei. Vai, vai lá, tem que pousar depois do rio, hein. Três, dois, um e... Jerônimo! Caraca, nem acredito. Agora ele só vai demorar muito pra voltar pra cá. Eu não vou nem precisar contar pra ele com quem que eu vou ficar. Tá bom, quer saber? Peraí que barulhice. Bacate, você veio correndo com uma Azadeta nas costas. Gotei, eu tô passando mal, Gotei. Nossa, me dá água. Bacate, que não tem água, cara. Gotei, me fala, quem que é que você vai chamar pro bairro? Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Ferrou! Gotei, vou até aqui! Ah, não. Você não tá vindo atrás de mim, não, né, cara? Gotei, capitão Bacate na escuta. Qual é a sua localização? Cara, você tem que parar de me seguir. Uhul! Isso é muito legal! Já sei, bora pousar no estádio. O estádio? Onde é o estádio? Uou, pousei. Ai, caramba, calma, 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 eu tô pousando. Ai, pousei. Ah, que troca, você me seguiu. Vou ter medo de te falar com quem que eu vou, né? Me fala quem que é a gatinha. Tá, tá bom. Olha, eu vou chamar a Valentona pro bairro. Sério, a Valentona? Eu sempre sabia disso. Cara, ela me deu um beijo. Ué, o que que tem? Por isso que eu vou chamar ela. Mas eu acho o seguinte, aquele ato de você chamar a popular é muito mais legal, você não acha? Você ontem falou pra me chamar a Valentona, agora tá falando pra me chamar a popular? Na verdade, não. Você que é muito lerdo, eu falei ontem pra você chamar a Valentona, não. A popular, porque a gente aí fica popular. Ai, ai, tá bom, tá bom, tá bom. Quer saber? Eu vou descobrir agora quem eu vou chamar. Agora, bora pro hotel, porque a nossa casa fica muito longe daqui, pelo menos. Mas peraí, a gente pode ir embora sem discussão mesmo? É, falei que a gente ia voltar pra lá agora. É, na verdade, eu acho que o professor tinha falado, a gente pula de azar delta e depois vai embora, porque não tem como voltar, né? É, não mesmo. Bom, vambora, falou, falou. Alô. Bom, crianças, só pra explicar o contexto da situação, pra vocês não se perderem. Eu tô em um apartamento, e nesse apartamento a escola inteira tá ficando. Basicamente todo mundo que tá aqui faz parte da minha escola. E sério, tá muito divertido. Mas o meu amigo Bacate falou que vai mostrar a fantasia dele pro baile da escola. Então, bora dar uma olhada nisso. Tá legal. Cadê o Bacate? Ai! Avocados from Mexico! Abacate! A sua fantasia da escola é um abacate? Ninguém sabe que sou eu. Ó, abaixa a bola, silêncio. Cara, como que eu sou? Eu agora sou abacate. Não é pra me chamar de abacate, viu? É pra te chamar do que então? Abacate. Abacate? É. E você tá vestido de abacate? É. Ah, essa é a melhor fantasia do mundo. É tipo meu pai. Seu pai é um abacate? Aham. Tá, isso não faz o menor sentido. Não, não é não. Tô brincando. Mas seria muito legal. É, seria mesmo. É o que você tá fazendo? Olha essa fantasia. Bom, eu não sei com o que que eu vou fantasiado, mas talvez seja Homem-Aranha. É, não sei não. Eu sei que você já comprou até o joguinho do Homem-Aranha aqui, mas eu acho que você vizinha de uma coisa, sei lá, tipo... Algum anime. Você não gosta de algum anime? Gohan. Gohan! Ah, tá bom. Deixa isso pra lá, cara. Ai! Eu vou chamar agora a valentona, a pimps, pra... pro bairro. É, mas agora vai dar bom, porque ela gosta de você, né? Ela te deu um beijinho, então agora ela gosta de você. É, é isso aí, cara. Você tá muito feio nessa fantasia. Ah, 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 ah. Cuida sua vida. Ai, ai, ai. Abacate, qual quarto que ela tá? Cinco. Quarto cinco? Aham, quarto cinco. Aproveita e vai tomar um banho, viu? E aí, rapaziada? Meu Deus, eles estão... Eles estão vindo do bacate, ó. Droga. Ficou triste. Eu vou fechar a porta e vou lá chamar ela pro encontro. Tá, quarto cinco a... Bom, não deve ser esse aqui, não, né? Nem esse. Então é aquele ali. Ah, isso aqui é um banheiro. Eita, eu vou lavar meu rosto um pouco, né? Porque vai que eu preciso, né? Tá bom? Ah, tem aquela lavadilha, beleza. Eu tô pronto. Tá, galera. Me desligue sorte nos comentários. Comenta aí sorte antes de acontecer, beleza? Vamos lá, vamos lá. Três, dois, um e... Já sei aqui. Uai, eu aceito. Oi? O quê? Peraí, galera. Vocês viram aquilo? Tudo bem? Bom, até estaria se eu não viesse chamar você pra um encontro, pro baile. Você me... Ai, mas eu acabei aceitando com a Jéssica. Mas você me deu um beijo. Mas eu não sabia que você ia me chamar pro baile, senão eu não tinha aceitado ir com ela. Mas você me deu um beijo. É, eu dei um beijo em você. Ai, meu Deus, Bacate. Socorro. O que ele tava vendo lá fora? Acho que ele viu tudo. Bacate, entra logo. Nossa. Isso não aconteceu. O que aconteceu? O carteiro deixou uma carta aqui e falou que um amigo meu levou um fora. Foi eu, seu panaca. Meu Deus, era você, Goden. Não, quer dizer, eu não levei um fora, mas eu fiquei... Bom, pelo que parece, a Valentona vai com a Jéssica pro baile. Peraí. Ela também gosta de menina, mas eu não entendi. Por que ela te beijou, então? Porque ela também gosta de menino. Não, não, eu entendi. Não, eu entendi que ela gosta de menino e de menina. Tá bom, isso é normal, é bem legal. Mas eu acho o seguinte, por que ela te beijou? É, eu acho que... Eu também não sei, eu vou ter que chamar a Heather. Ah, mas a Heather é legal, se você quiser pode me chamar, eu não tenho ninguém. Cara, eu não vou te chamar não, cara. Ah, então o problema é seu, fica sozinho aí. Ah, sua fantasia é muito feia, Bacate. Ah, brincadeira, Bacate, a sua é muito da hora. Agora, eu fiquei sabendo que uma menina vai vir de mamão. Olha, olha, sou eu. Então, você pode namorar com ela. Mas eu vou ir com a Popular. Com a Hipopótamo? Não, com a Heather, a Popular, a garota que apareceu alguém aqui na casa. Ah, tá, é que a Popular lembra de Hipopótamo. Ah, eu amo pizza também. Cala, galera, ela é perfeita. Tá legal, quer saber? Eu acho que, Bacate, vem cá. Pera aí, eu tô na porta da menina aqui que se deu um fora. Sai daí. Eu quero conversar com ela, Gotei, deixa eu ir lá. Bacate, a Heather é um ano mais nova que eu e ela é a garota mais popular da escola. Que tal se eu chamasse ela para o encontro e pedisse para ela ir de Mulher-Aranha? E eu vou de Homem-Aranha. Boa, quarto 8, me segue. Quarto 8? Ela tá no quarto 8, ela tá no próximo andar. Ah, não, que saco. Vem logo, vem, vem, vem. Ah, tô indo, tô indo. Vamos lá, vamos lá. Pires, tá, ela tá no quarto 8. Ah, então... Uhum. Vamos ver se... Na esquerda, ó. Quarto 8. Tá espionando ela? Não, mas vai que você ficava com a valentona e eu podia ficar com a caralha popular. Não podia não. Ah, então tá bom. Tá bom, se esconde aí, vai. Ah, tá bom. Não, aí não, aí não, aí não. Ah, aqui não. Vai pra lá, vai pra lá. Pra lá. Pra lá, pra lá, cara, vai logo. Ah, pra lá, tá bom. Meu Deus do céu, tá bom. É, Heather, tá me ouvindo? Ah, é, todas as amigas dela, todas as amigas dela estão aqui. Tá, olha só, eu vim, é... Bom, eu vim pedir, perguntar se você quer ir, baile, ir comigo, ir. Eu no baile com você, eu aceito. Ah, eu falei meio errado, né? Ah, peraí, você aceita? Sim, eu recusei 45 convites, eu tava esperando você chegar e você demorou. 45? Uhum. Tá bom, Pedra. Bom, então fechou, você pode ir com... Que fantasia você queria ir? Ah, eu queria ir com a Gwen? Peraí. Mulher-Aranha, sei lá. Você queria ir com a Mulher-Aranha? Eu queria ir de Homem-Aranha. Então vamos juntos. É, tá, tá fechado, então a gente se vê. Ah, tá bom. Tá bom, agora eu só tenho que encontrar o abacate. Olha pra cima. Eu sou a vingança. Ai! Cara, você tá parecendo o Batman. Ai, que pena. Ai. Tá bom, vai, vingança. Ela aceitou. Yes! Aí! Boa, moça! Não, não, saia aí, saia aí. Saia aí, bacana, saia aí. Sobe aqui, bacana. Sobe aqui, bacana. Sobe aqui, bacana. Sobe aqui, cara. Peraí, peraí. Cara, vem cá, vem cá. Olha, ela aceitou isso, você não vai acreditar. O quê? Ela falou que quer ir de Mulher-Aranha. Caramba, isso tem que ser combinado. Não, a gente não combinou, não. Então. Então, isso foi incrível. Na verdade, se eu fosse você, me agradecia, tá bom? Por quê? Porque fugiu, que mandei mensagem pra ela. Mandou na aula. O que você mandou pra ela? Falando que você ia de Mulher-Aranha. Tá, então tá explicado agora. Tá legal, quer saber o que importa. O que importa é que a Valentona me saiu e agora toca popular, tá vendo? Ela não se traiu na real, Gotei. Ela só te deu um beijinho, não é só tô em um relacionamento. Cara, você nunca teve nenhum berço, é bebê, abacate. Tá bom, então. Tá bom. Ai, ai, ai. Quase você precisar, depois não me chama, aqui não tem saída. Galera, eu vou ter que arrumar uma namorada pra esse cara. E eu juro por tudo que eu vou arrumar hoje. O nome dela vai ser Mamão. E ela vai ser vestida de Mamão. E ela vai ser a namorada do Bacate. Vai ser duas frutas namorando. Tá bom, essa é a minha próxima missão. Mas tudo bem. Eu vou com a Heather pro baile escolar. Só que eu queria muito ir com a Valentona. O problema é que ela já tem alguém. Mas e aí, galera? O que você acha que eu devo fazer? Chamar ela? Bom, o que importa é que eu vou conseguir sim uma nova namorada pro Bacate no próximo episódio. Então bora bater mil likes e a gente se vê. Hoje é dia de baile na escola. E crianças, eu, bom, convidei a Heather. A garota popular da escola. Porque a garota Valentona, bom, ela já tinha aceitado sair com uma outra garota. Então eu vou pro baile com a Heather. Bom, é uma nova história da minha vida. E o capítulo vai ser que eu vou encontrar a Heather e dar um beijo nela. Isso! Quer dizer, bom, eu vou tentar, né? Não vai ser fácil isso. Afinal, é o baile escolar. Porém, eu e meu amigo Bacate, nós compramos um novo carro pra gente. Vocês vão conhecer ele em 3, 2, 1 e... E esse é nosso novo carro! É... Ô Bacate, sai... Toma! Ai, polícia! Oi! Não é polícia, mas eu botei aranha. Bora, botei... Olha esse fuligal de uma aranha, cara! Sim, é porque... Vou trocar a minha, peraí. Bom, eu ia falar... Prontinho! Bacate, você não mudou nada da sua fantasia. Eu sei, só vim meter o louco mesmo. Bora, botei! Tá bom, vai. Cara, eu tô vestido de homem-aranha e a Heather vai estar vestida de mulher-aranha. Então vai ser incrível, né? Ai, caramba! Vai ser um casal de aranha! Isso! Bora, 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 bora! Ai, que tem... Cara, não sou tanto carregado! Estaciona no estacionamento, cara! Tá bom, vem cá. Deixa eu ver, vem, vem. Calma, calma. Aqui. Beleza. Isso. Aí. Pode ser aqui mesmo, né? Nossa, que baliza horrível! Aí, ó, pronto! Tá bem profissional. Ó, mas Cassi, eu tenho uma coisa pra te dizer, cara. Primeiro, por que você trouxe uma bola de boliche? Segundo, cara, eu vou te achegar dando um beijo, meu primeiro beijo na popular. Mas assim, sem falar um A, já vai chegar aí, ó. Porque, bom, eu acho que eu já tô enrolando ela há muito tempo, né, cara? Eu também acho que não pode enrolar as meninas. Elas não gostam, tem que ser direto. É, você tem razão, tá? Então, ó, mas você disse que vai conquistar uma garota hoje, né? Não tem, relaxa, olha e aprenda. Fala, gatinhas! É, 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 isso não fez o menor sentido. Caraca, o cara tá fantasiado de Goku Super Saiyan 4! Nossa, essas fantasias tão boas, hein? É, é, Abacate, onde você tá... É, o que você tá fazendo, Abacate? Nada, Godel, eu tô analisando o produto. É, bom mesmo, hein? Caraca, quanta fantasia maneira! Nossa, olha essa! Eu não sei não, mas acho que é de um anime, né? Ah, parece Dragon Ball. É Dragon Ball? Não, não, não é, não é Dragon Ball. É... Olha o lobisomem! O Thanos! Cara, esse aqui tá maneiro, hein? Peraí, peraí, ele quer falar alguma coisa. Ei, por isso, eu sou inevitável! Ai, peraí, isso aqui é a Velma? Não, não, essa daqui é a Dilek de Naná de Nota e Zai. Uou, o povo tá jogando! Vai lá, faz um ponto! Vai, 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 Ricardo! Vai, Ricardo, vence ele aí, Ricardo! Vai, Ricardo, vai, Ricardo! Ih! Eita, Ricardo! Não, Ricardo, não perde! Vai! Ai, 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 Ricardo perdeu! Ricardo, você perdeu, cara! Tá, aqui é Pimbolinho, mas eu não... Peraí! Hã? Ué, Jake? Ué, faltou só o fim! É, o cara, vem aqui, Jake, olha o Cuphead! Peraí que eu tenho! Hã? Não, não acabou, não é o fim, não. Ah, tá! Abacate, olha o tanto de pessoa que tem aqui! Tá bebendo um pouco de café aí, cara? Ah, não! Ah, não! Ricardo Milos! O cara tá dizendo, Ricardo Milos, cara! Que coisa feia! Que fofo! Gotei um, meu fô! E a Megumi aqui também, e a mulher gato, quer dizer, a mulher lobo. Caramba! Nossa, olha essa! Tá bom, Abacate, quero ver se superar isso aqui! Três Sonics, é o Sonic, o Sonic é X-E e o Sonic. Peraí, quem que é esse? O Sonic. O que que é o Sonic? É, é diferente do Sonic, ele é o Sonic. Peraí, o que é essa menina? Ah, aqui! Uh, vai, vai, vai! É a Heather, vou dar um beijo nela. Tá bom, oi, Heather! Que isso? Peraí, não é a Heather? Claro que não, Gotei, eu sou a pimpolha! Peraí, valentona! É! Abacate tá beijando uma menina vestida de Playstation 5, mas... Nossa, Playstation 5, você é muito bonita, gatinha! Abacate, socorro! Oi, valentona, você também deu de mulher ananha? Vem cá, cara, vem cá, cara! Ah, peraí, rapidinho! O que que foi? Cara, eu beijei a mulher ananha. Peraí, Gotei! Quer dizer, um quê? Sim, eu beijei a Spider Gwen. Eu sei, ela é a Heather. Na verdade, a Heather não tava ali... Deixa eu te falar, deixa eu te falar. Você percebeu que a Heather e a valentona tá com a mesma roupa? Imagina se... Eu beijei a valentona! Ah, cara, onde você vai? É o Isaac, meu Deus, Gotei. Você fez do abertudo. Cara, eu me ferrei, mas... Bom, eu não me arrependo muito disso, não. É, peraí, as duas são gatinhas. Agora, quando a Heather chegar, você deixa ela também. Cara, eu não posso fazer isso. A Heather tem que ficar sabendo da verdade, cara. É, ah... Peraí, mas eu quero te dar de tudo. Eu vou te dar uma dica de como conquistar uma garota, já que eu me ferrei. Eu acabei de conquistar uma garota. Eu sei, mas tem duas mulheres gato aqui do lado com nossos gatinhos. Nossa... Fala que é seu. E aí, gatinha? Esse gato aqui é meu. É, vamos ver se vai funcionar, né? É o seguinte. Vocês não são gatos, mas são pelos que nem peludos. Sai fora, eu não gosto de... Sai do lixo, Abacate. Vambora, cara. Você gosta de verde, gatinha? Boteio verde! Ah, pelo menos eu consegui beijar elas duas. Você beijou elas depois de elas reclamarem com você, cara. É, mas pelo menos eu... Ah, enquanto tem, vamos embora. Tá, Abacate, vamos entrar na festa de novo, cara. A gente não pode perder tempo. Tá bom, quer saber o que eu vou fazer? Ainda bem que eu não vou encontrar a Heather agora. Uma moça. Você não vai encontrar quem? Ah, Heather. Ah, eu fiquei sabendo que você beijou aquela garota, valentona. Mas você disse que havia de mulher aranha. E aí eu beijei a mulher aranha achando que era você. Eu entendi mulher gato. Mas era mulher aranha, mano. Não tem problema não, porque eu sou a vingança. Ah, é? Você é a vingança? Então fica com a vingança e com a valentona. Droga. Cebosa. Não gosto de ver. Não tô nem falando com você, sua ignorante. Cadê ela? Abacate, é melhor a gente ir. Não tem. Quer saber, Abacate? Que raiva. Eu acho que eu vou descansar um pouco a cabeça. Pode voltar pro baile, cara. Eu acho. Eu vou subir, eu vou subir, cara. Eu não quero conversa, não. Eu acho. É um sinal pra você ficar com a valentona. Um sinal? Aham. Ah, cara. Mas ela tá com outra garota. Eu vou subir, tá, Abacate? Vai lá, cara. Vai aproveitar a festa. Você se deu bem com a Playstation 5. Então, talvez você consiga ficar com ela. Fica a Play 2. Bora. Bora, então. Tchau. Tchau, Abacate. Acho que eu tenho que subir um pouco pra descansar um pouco a cabeça. E foi assim, crianças, que eu acabei... Sozinho. Sozinho. Na festa fantasia e vestido de Homem-Aranha com uma bola de boliche no bolso. Quer saber? Eu acho que eu vou ficar aqui sozinho um pouco e... E aí eu vejo o que eu faço. Eu vou pra esse canto aqui, que é melhor. Quer saber? O meu destino é ficar sozinho. Sozinho? O quê? Oi, Goten. Oi, Valentona. O que tá acontecendo aqui? A Jéssica, ela me deu um fora. Um bolo, na verdade. Ela que deu um bolo, ela não veio. Ela não veio. Sem avisar nada? Sem avisar nada. Eu acho que ela só queria brincar comigo. É, bom. Às vezes isso acontece mesmo. Mas... Tá tudo bem? O que aconteceu? Bom, é uma longa história, mas... O nosso beijo meio que deu uns problemas pra mim. Na verdade, eu não tava na tendição de te beijar, né? Que você veio com a fantasia que a Hedra, a Popular, disse que viria. Ela achou que ia vir de Mulher-Aranha, mas ela acabou se confundindo e vindo de Mulher-Gato. Quem é que se confunde com isso? Eu sei lá. Bom, mas eu acho que talvez fosse pra isso acontecer mesmo, eu não sei. Acho que o destino quis que a gente ficasse juntos aqui. Peraí. Aqui ou juntos mesmo? Juntos mesmo, sabe? Ah, ah... Você tá achando que a gente ia ficar juntos mesmo? A gente sempre acaba junto de uma forma ou outra. Tá, talvez isso faça sentido, mas... A gente tem que ver se isso vai realmente dar certo. Nós dois juntos. É, eu acho que vai sim. E que tal a gente fazer uma coisa pra finalizar a noite? Ah, o quê? Um beijo. Tá, pode ser, mas eu acho melhor que seguir no rosto. Tá bom. A gente é só amigo por enquanto, mas se tudo der certo, a gente continua junto. Pode ser? Ok, pode ser. Só tem um problema. O quê? Um bacaxe tá com uma garota e eu acho que vai dar problema. Ah, será que ela vai levar ela pra lá pra casa? É, só se for pra assistir Vingadores com ele. Ah, o que foi? Não foi possível. Gente, o diretor me deu uma suspensão. Por quê? Porque eu chamei a menina pra ir lá em casa. Só que tipo assim, ela foi, ela já tá lá. Mas aí, ele descobriu. Não podia, parece. Você levou ela pra casa pra quê, cara? Ué, ela dormi lá. Ela não vai dormir no meu quarto não, né? Ah, sim, eu falei que lá não tinha ninguém. Eu falei que essa... É, então, gente. É, eu tô indo embora. Ai! Meu Deus, é muito bom ser o Homem-Aranha nessas horas. O bacaxe deu o quarto da valentona pra garota bom do Play 5. Ai, que loucura! Quer saber? O bacaxe não tem cabeça, mas... Bom, como será que vai terminar essa história? Desculpa no próximo episódio, que será o episódio final. Hoje, bacaxe, a gente tem que resolver nossos problemas, cara. Ah, cara, eu não tenho problema nenhum. Você que tá cheio de problema na vida aí, viu? Ah, peraí, bacaxe. Desde quando você não tem problema, hein? Desde quando eu tô quase casando. O quê? É. Tá logo, bacaxe. Cara, você não tá me falando sério. Será que no baile de ontem você se casou? Com a Play 5. Ela não é linda. É. Bom, ela é muito mais bonita que você, né? Pois é. Não, olha aqui. Já que ela é muito mais bonita, ela é completo feio. É, é. Bom, sim. Só que lembra de uma coisa, cara. Eu tenho pouco tempo pra conquistar a valentona. A gente tá no último ano em que escola e tá quase na formatura. Ah, cara, é que você tá muito pra trás, Goutinho. Olha eu, que era todo encarnado, parecendo um cano de esgoto. Consegui uma menina e você tá aí. Cara, você parece um cano de esgoto ainda. Pois é, mas eu namoro, você não. Tá bom, tá bom. Ó, bacaxe, eu vou precisar de uma coisa. Ah. Eu vou precisar de umas moedas, porque eu não tenho. Mas, cara... Deixa eu ver se essa pessoa aqui vende diferente. Eu tenho moeda. Parça, eu vou querer um MacCraft. Um melhor. Eu tenho uma coisa aqui pra nós. Ah, o quê? Uma pizza pra gente dividir. Ué, mas você não precisava de dinheiro? Não, é porque eu só tinha nota. Mas, vamos lá. Eu tô com dinheiro aqui, ó. Vamos lá, cara, presta atenção. Olha, eu vou tentar conquistar ela agora. Como você acha que eu devia pedir ela em namoro? Afinal, eu recusei o último pedido dela. Ei, para de comer, cara. Eu parei de pensar na parte que você trouxe a pizza. O que você falou? Seu abacate, seu abacate. Ah, abacate? É, cara, é assim. É uma verdade, hein. Que tal se eu chamasse ela pra ir no parque de diversões e ir lá ao pôr do sol? Não tem quem que tá perdendo tempo aqui. Deve ser chamado. Ei, menino, sai da mesa. Bom, sei lá. Caramba. O que importa pra mim é o seguinte. Então lá, Botinho. Tá bom, tá bom. Cara, eu já sei. Eu vou preparar tudo. E hoje eu vou pedir ela em namoro. E vai ser a última chance que eu vou ter, cara. É isso. Eu vou pedir ela em namoro também. Não, cara. Ela é minha namorada. Ela vai ser minha... Ai, ai. Tô bem, tô bem. Mas por que eu não posso pedir ela em namoro também? Porque ela é minha namorada. Quer dizer, vai ser. Vai. Vamos pra escola logo, cara. Não me enche mais o saco, hein. Ai, tá bom. Vamos logo, então. E depois... Estacionou direitíssimo na calçada. Eu falei pra pintar. Por que a gente trouxe o carro aqui? Não era melhor. Eu tava no estacionamento lá. É. Você tem razão. Bom, quer saber? Vamos logo. Vamos entrar logo antes que a gente perca mais tempo. Nossa, tá perfeita agora, né? Ah, fica quieto, abacate. Ah! Ah, corre! Se você me chamar de abacate de novo, eu vou te pegar. Claro que você não vai. Tá bom, vamos logo, cara. É hoje que é o dia que eu vou conquistar a valentona. Ah, beleza. Estaciona aqui. Ótimo. Abacate. Aí é pronto. Agora eu tenho que convidar ela. E não pode ser por celular. Tem que ser na vida real. Ah, gotei. Eu já te falei. Eu te mandei mó SMS, mó bonitinho. Falando... Ai, gatinha. Você não vai... Ah, abacate! Oi, valentona. Não, não, peraí, 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 peraí. Eu preciso falar com você. E aí, gatinha? Eu não gosto de verde. É... Eu tenho que falar com você. Eu tenho que falar com você. E eu primeiro, tá? Eu vou falar uma coisa muito importante. Eu também tenho outra coisa que é importante. Sai daqui, sai, sai, sai daqui, sai. Ai! Olha só. A gente precisa conversar. E eu queria que você me encontrasse no parque de diversão hoje. No pier. Parque? Aham. Agora? Hoje? Tipo... Não agora, mas hoje, mais tarde. Ah, tá. Parque, parque. É, tá bom. Mas eu preciso te falar uma coisa muito importante. Então a gente fala... Então você me fala no parque, então. Pode ser? Pode ser, pode ser. É, tchau. Vai dar namoro! Que lindo! Não, é o Bacate. É tipo... Bacate, Bacate! Ainda não pedi, não. Ah, então... Bacate, você tá parecendo aquele cara do dança, gatinho. Dança. Dança, gatinho. Dança. Cavalo. Tá bom, olha só. Cadê? A gente vai pra lá. Bacate. Ah, eu tenho agora. Bacate, olha. Eu vou pedir ali namoro no pier. Que tem um parque de diversão. Vai ser super romântico e vai dar certo. Dança, tança, 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 tantaya, tança. Ai! Ai! Bacat... Ah, 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 quero ver. Eu não conheço, eu não conheço ele, não conheço. Não conheço, não conheço. Eu não conheço, tchau, tchau. Eu não conheço você, cara. Tá, beleza, eu tenho que ir até lá e conversar com ela. Ai, cara, isso aqui vai ser muito louco. Ainda bem que o Bacate não tá aqui, porque se ele tivesse, provavelmente teríamos muitos problemas pra mim. O cara aqui sabe estacionar, ó. Fiz a baliza certinho. Tá bom. Quer saber? A melhor coisa que eu posso fazer agora é chegar e falar a verdade pra ela. Porque, cara, imagina. Vai ser incrível. Tá. Ela deve estar em algum lugar. Nossa. Os pets daqui são bem legais. É, tá bom. Vambora. Tá bom. Não devia estar aqui, não devia estar aqui. Tá. Já sei. Que assunto é ganhar um ursinho pra ela. Será legal, né? Ah, eu vou jogar isso aqui. Vamos ver se eu sou bom. Tá, derrubei um. Tá bom. Derrubei dois. Ah, derrubei dois. Droga, já ergui. Já perdi. Tá, legal. Ah, assim. Então se eu comprasse uma flor pra ela. Boa, 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 boa. Oi, com licença. Qual a melhor flor que você tem? Ah, eu tenho várias. É. Vou precisar de alguma, tá? Mas eu vou precisar ir fazer um troco de moeda aqui, né? Moeda, moeda, moeda. Beleza. Fiz umas moedas aqui. Tá. Eu vou querer... Não, a tulipa é legal, hein? E assim, eu vou dar pra ela uma... Ah, aqui. Tulipa branca. Isso, comprei. Valeu. Muito obrigado, moço. Muito obrigado também. Vai dar muito certo. Ah, já sei. Vamos ver se eu tô forte. Vou dar um troco nessa máquina. Se ficar verde, eu tô forte. Ah! Yes! Tá, isso prova que eu tô pronto pra tudo. E agora pra fechar com chave de ouro, bater aqui. Vou tentar acertar o sino. Ah. Tá, não tô tão forte assim não. Vai de novo. Ah, eu não tô tão forte assim. De novo. Isso! Agora eu tô muito forte. Beleza. Ah, já sei. Vamos, moço. Moço, você tá vendendo sorvete? Acabou. Ah, droga. Tá, quer saber, eu vou lá. Ah. Oi, finalmente cheguei. Oi, Godinho. Espera, primeiramente, que eu tenho isso aqui pra você. Obrigada. São tulipas brancas. Mas eu falo primeiro. Tá bom. Eu já queria falar isso há muito tempo, então... Quer namorar comigo? Eu quero, mas... Pera aí. Na verdade, eu mais quero agora. Mais? Como assim? Pera aí. Ah, não. Não vem coisa boa agora, né? Eu recebi uma carta pra entrar em uma faculdade lá em Boston. Pera aí. O quê? Não vai dar certo. Mas Boston fica muito longe daqui. Sim. Pera aí, mas... Mas... Quer dizer que o namoro não vai dar certo, afinal a gente já vai se formar, falta pouco. É... Bom... Tá. Quer saber? Não importa. A gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem junto, afinal são poucos, poucos dias. Sim. A gente tem que aproveitar o máximo. Tá, já sei. Vem cá. Eu vou te levar pra um lugar muito, muito, muito incrível. Você jamais vai ter esperado isso. Sério? Vamos, vamos. Me segue. Sem perder tempo. A gente não tem muito tempo. Aqui, por aqui... Você tem sorte que o abacate não tá aqui. Se ele tivesse... É, é verdade. Bom, sabe aí, sabe aí. Beleza, calma. Vamos lá, aqui. Calma, aqui, beleza. Seguei. Eu gosto muito desse lugar, na verdade... Mas é do outro lado da rua. Eu sei. Tá bom. Oi, aí, cara, beleza? Opa. Ah, me vê. Aqui, beleza. Beleza, um barbecue. Toma aqui pra você. Churrasco. Uou, amo churrasco. Já sei, vamos aproveitar todo o tempo que a gente perdeu aqui agora. Ah, cadê você? Tô aqui. Vamos relaxar nosso primeiro encontro. Tá sendo legal, né? Sim. Então, pra falar que eu perdi tempo, vamos pro segundo. Já? Tá pronta? Onde vai ser? Tô pronto. O boliche, é óbvio. Uou, eu amo boliche. Pra lembrar quando eu te conheci da primeira vez. Ah, ah, eu quero uma bola. Aqui. Beleza. Não comprei ainda. Tá, vou comprar. Beleza. Ah, já que é segundo encontro, acho que a gente pode conversar de eu conhecer os seus pais, né? Sim. Ah. Boa noite, casacito de Pablitos. Como estamos? Peraí, Tomatinho tá aqui de novo? Sim, Tomatinho na área. Como estamos? Eu tô bem. Apesar dos privados. Sim, graças a você e aquelas suas dicas que você me deu na primeira vez que eu te vi, eu estou com ela. Essa bolebinha! Eu que ajudei ele a ter conquistado, sabia? É, bom, isso é verdade. Eu não posso negar, ele é o irmão do bacate. É. O tomate. Bom, pelo menos... Não é o bacate. Espera! Hora do terceiro encontro. Valeu, Tomatinho. Valeu! Ah, ah, já sei. Que tal se você me desse o segundo beijo? Afinal, eu só tive o primeiro beijo, né? Tá bom. Ah, é a hora. Tá, eu acho que a gente resolveu esse problema, né? Bom, tivemos dois encontros. Acho que o namoro deu certo. É verdade. Mas agora, falando sério... É... Vai pra faculdade, aproveita a sua... Tomatinho, tô falando uma coisa impactante. Ah, foi mal. É, foi mal. É, tá bom. Olha só, faz o seguinte. Vai pra faculdade, mas quem sabe algum dia a gente se encontra de novo. Se Deus quiser. É, 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 bom, tá. A gente se encontra, hein? Boa sorte da sua vida. Tá. Boa sorte. Bom, a história vai continuar. Porque esse não é o último episódio e nem o último capítulo da nossa série. Não é, Tomatinho? É. Eu não sei muito bem o que tá acontecendo, mas eu concordo com você, Gostei. Concordo. Bom, deixa o like aí. Boa sorte. E a gente se vê. Tchau. Tchau. Faz o seguinte. Vai pra faculdade, mas quem sabe algum dia a gente se encontra de novo. Se Deus quiser. É, 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 bom, tá. A gente se encontra e boa sorte da sua vida. Tá. É, boa sorte. Caramba, crianças, fazem muito tempo que eu não falava com vocês. Bom, já se passaram alguns anos da última vez que eu vi a Valentona. E cara, desde quando ela foi pra faculdade eu não vi mais ela. Mas é claro, eu segui a minha própria carreira. E agora eu sou um artista. É, eu sou um artista mesmo. Literalmente, eu tô fazendo muito sucesso como artista. Olha o gato que eu desenhei. É, eu sou muito artista. E cara, eu tô morando com o meu amigo Bacate porque a gente tá fazendo faculdade junto. O quarto dele é meio que... É, é, é... Verde. E ninguém gosta de verde. Então, eu não vou ficar aqui não. Quer saber? Tava pensando em tomar um cafezinho. Então, eu acho que é a hora. Inclusive, esse é o nosso novo AP. Bem diferente daquele outro nosso que era bem velhinho, né? Bom, esse aqui é nosso AP-saço. Ah, e tem uma vista bem bonita pra um campo de futebol, entre outras coisas. Então, relaxa. O meu AP é ótimo. Agora... Ah, eu tô com vontade de tomar um café. Bom, ah... Peraí. Peraí, peraí, peraí. Aquela pessoa, aquela cabeça de costas... É... É familiar. Não. Não é que eu tô pensando, né? Ah, meu Deus! Eu tenho que ir lá. Calma, 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 calma. Vem, calma. Eu acabei de descer. Mesmo aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Se for o que eu tô pensando... Eu... Eu... Eu tô vendo... Eu tô vendo coisa. Só pode. Vamos lá, vamos lá. Pronto. Ai, caramba. Eu tô passando... Tô saindo pelo estacionamento. Eu acho que eu não devia ter fazendo isso. Tá legal. Relaxa. Ah, ótimo, ótimo, ótimo. Peraí. É que eu tô pensando mesmo. A valentona. Nossa. Como isso foi acontecer? Uau, quanto tempo. Eu não sabia que você tinha voltado pra cidade. Eu voltei, enfim, tem pouco tempo. Bom, me falaram que você tá se dando bem na sua nova carreira. Como, bom, é, artista visual. Não, você meio que faz o visual das meninas. É bom, é que eu tô meio confuso. É, eu tô com muita vergonha. É, artista visual. Ai, tá. Galera, não sei o que eu falo. Isso aqui tá mais difícil do que eu pensava. Tá, quer saber? Eu acho que a gente podia, é... Se encontrar hoje mais tarde. Eu acho que o Bacate ia querer te ver. Eu falei que o Bacate ia querer te ver. Mais tarde? O Bacate ia querer ver? Ah, tá bom. Peraí, é, então a gente pode se ver... Numa lanchonete aqui perto. E eu quero conversar com você. Peraí, quanto tempo você vai ficar na cidade? Eu acho que uma semana. Bom, eu acho que dá pra gente conversar um pouco. Eu tô terminando a minha faculdade. Esse é o último ano. Sério? Você tá fazendo o quê? Não, é uma longa história, mas eu te conto depois. Tá, a gente se vê, então? Se vê, sim. Ai, caraca! Gente, dá pra acreditar nisso. É ela mesma. É a valentona. Já fazia um ano que eu não via ela e agora... Eu tenho a chance de ficar com ela de novo. E não vou perder essa chance. Crianças, esse encontro foi incrível. E você ficou todo assustado quando me viu, hein? Não, quer dizer, eu não fiquei assustado. É meio que... Bom, você tinha uma cara de malvada. É, ainda tem, por sinal. Ah, quer saber de uma coisa? Tive uma ideia. Peraí, eu não gosto desse tão nem um pouco. Qual ideia? E se a gente ir embora sem pagar? Peraí, você ainda faz essas coisas? Bom, eu nunca deixei de ser a valentona, né? Era assim que vocês me chamavam. É, é, eu... Eu não, eu não sei. Acho que não, né? Essas coisas pra mim não fosse... Ah, meu Deus! Ela fez isso mesmo! Tá bom, seja o que Deus quiser. Tá legal, vambora! Vambora! Caraca, tá, isso é mais legal do que eu pensava. Tá bom, calma. Ai! Tá louco! Ai, caramba! Como que você teve coragem de fazer isso? Você é louca! Ah, não é a primeira vez que eu faço isso, né? É, é bom, talvez... Isso é muito estranho. Olha a escola! Peraí! Ah, é mesmo? Se fosse alguns anos atrás, a gente estaria estudando aqui, né? Sim, que saudade. Ah, eu não tenho muita saudade, não. Vou ser bem sincero. Mas, a festa fantasia gerou uma namorada pro meu amigão, o Bacate. É, ele ainda tá com a Playstation 5. É, e realmente, o nome dela é Playstation 5 e ela não tira aquela roupa. Meu Deus! Tá legal, quer saber? Olha, você tem certeza que você vai ficar só uma semana? Não parece eu ter muita certeza quando você falou aquilo. Na verdade, eu posso ficar aqui quanto tempo eu quiser. Peraí, o quê? Ai, 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 ai! Ei, cuidado! Eu acabei de cair de bicicleta. Você falou que ia embora. É, eu falei, mas na verdade é que minha empresa veio pra cá, pra cidade. Peraí. Veio pra nossa cidade? Sim. Cá! Uou, isso é incrível. E foi assim que eu conheci a sua mãe, Goten Jr. Pelo amor de Deus, eu não entendi até agora. Você ficou, tipo, umas três horas pra falar isso. É, pra te contar a história de como eu conheci sua mãe. Demorou muito. Mas foi legal a história. A história é bem bonita, tá? Tá. Você não tá feliz de conhecer a nossa história, não? Na verdade, não. Porque eu já conheço a mamãe. Então, você falando ou não, não ia mudar nada na minha vida. É, mas agora você sabe como eu conquistei ela. E por tudo que eu passei. E, bom, a sua... Exatamente, como eu conquistei seu pai. O que foi? Se não fosse por minha causa, a sua mãe poderia se chamar Heather, tá? Mamãe... Como é que é, Goten Jr.? Não poderia... Eu acho Heather é um nome bem bonito, papai. Não é, não. Eu acho mais legal que o nome da mamãe. O que você quer fazer, hein, filho? Eu quero brincar. Porque ninguém quer brincar comigo nessa casa. Peraí, é sério? Bom, tem um problema hoje... Não. Não, 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 não. Eu quero brincar. Hoje eu não vou poder brincar. Tem um problema. Por que não? Porque hoje é dia de ver seu tio abacate. Eu te dou pudim. Ele aprendeu a chorar que nem abacate. Sério? É, eu acho que tem muita influência. Me dá logo, pudim. Tá bom, eu vou ver o abacate. Cuida do Goten Jr. aí. Não deixa ele fazer nenhuma bobeira, viu, Pimps? Mas eu quero ver o abacate também. Não, não. Deixa pra lá. Você vai ficar aqui hoje, tá? Tá bom. E bom, essa aqui é a minha nova casa. Bom, vocês viram que... Essa é a verdadeira história de como eu conheci a mãe do meu filho. Então vamos lá. Agora eu tenho que encontrar meu amigo abacate. Então vamos embora. Tá legal. Aqui nesse papel diz que a casa do abacate fica aqui. Mas eu não tô conseguindo encontrar ela. Ah, eu não vou conseguir encontrar a casa dele assim. Eu tô há meia hora procurando. Será que é aquela ali que traz? Será que aquela ali da frente... Caramba, que barulho de carro é esse? Ah, minha moto. Não. Você bateu no meu carro. Eu tava parado. Ué, o problema é seu. Abacate, você tá louco? Não. Você, o que você tá fazendo aqui? Você me convidou pra vir pra sua casa, ué. Ah, pois é. Mas não a hora que eu não tava em casa. Será que o abacate virou um cara que se acha, galera? Não, tá louco? Pera aí, eu te conheço em algum lugar. Você não lembra dela, não? Sua namorada ainda é a Playstation 5? Ah, é a gatinha 5. Gatinha 5. Essa mulher gosta de verde? Não, não, não. E você tem uma Lamborghini verde? Uhum. Tá, já que você tá milionária, você pode consertar minha moto que você arrebentou. Ah, eu tenho... Sei lá, eu sou só uma fumacinha. É, essa é a minha moto. E como é que ela é maravilhosa, tanto de moto? Tá bom, abacate. Eu só vou te perdoar se você deixar eu dirigir um pouco, tá? Mas você já entrou? Tá bom, pode dirigir, mas não... Meu carro tá saindo fumaça. Quem mora você bater na minha moto? Ah, não. A sua moto tá saindo fumaça. Ah, pronto, eu estacionei aqui. Pé, a gente tem duas Lamborghinis? Uhum. Ah, não. É tudo verde. É? Tudo verde. Bom, eu só vim falar que agora você quebrou duas motos. Parabéns. Ah, não tem problema. Eu tenho ganho na Mega Sena, cara. Eu tô muito rico. Eu tô muito feliz. Ah, então é por isso que você ficou rico? Uhum. Ah, interessante. Pera aí. Essa é a sua nova casa. Essa aqui é a minha nova mansão. O quê? Caraca, o abacate ficou rico. Ah, abacate. Olha esse gato. Eu sei falar que o meu filho tá com saudade de você, hein. Sério? Sim, mas pera aí. Esse aqui parece o bicho do Dragon Ball. O nome dele é verde. Do gato? Uhum. Mas é uma estátua. É tudo verde. Ah, mas chama verde. Ah, eu não vou... Eu não tô entendendo nada. Pera aí, abacate. Isso aqui. O elefantinho. Ah, é. Se é tinho elefante, eu lembro. Pera aí, você tem... Uhum. Olha o tamanho da TV do abacate. Aham. É... Não estraga. Cuidado. Não estraga. Ui, que da hora. TV de rico. Não estraga. TV de rico. TV de rico. TV de rico. Maneiro. É. TV de... Não! Ah, ele quebrou a TV. Ela se chamava verde. A TV se chamava verde? Isso não faz nem sentido. Ai, desculpa, desculpa. Ah. Socorro. Pelo amor de Deus. Por que você tá indo aí embaixo? Pera aí, mentira. Tem uma piscina aqui. Óbvio que tem. Olha pra baixo. Ah. Pera aí, tem um aquário? Aham. Ah, não, não, não. Ai, ai. O abacate continua sendo um bobão, galera. Que maneiro esse aquário, abacate. Você tá onde? Abacate, levanta. Ah, tá bom. Eu não sei nadar ainda. Abacate, eu acho que você tem que mudar isso aí, cara. Ué, mas não tem como mudar, é difícil. Por que você tem uma piscina e não sabe nadar? Porque ela não é verde. Ué. Faz sentido. Não, não faz nenhum sentido. Mas por que não? Ah, por que não? Ah, eu comprei isso aqui em sua homenagem. Ah, em azul por causa de mim. Ah, maneiro. Tá, abacate. Eu vim te falar uma coisa, cara. É que, bom, a minha namorada, acho que você lembra dela como valentão. Mais um filho. Como você sabe? Jério? Tá vidente, é? O nome dele pode ser verde. Não. Ah. Pode ser catinho. Não, vai ser mulher e... Não, não. Mulher? É, vai ser uma menina. Ah, então catinha. Não, não, não. O abacate não vai ter seu nome na minha filha. Meu nome é abacate, não é catinho? Ah, eu acho que o nome dela vai ser Mia, não sei. Mia? E você está convidado para ser o padrinho. E aí? Você nunca teve que chamar... Não, eu já não. E eu? Você vai ser a madrinha, né? E aí? Que namorada estranha. Agora eu pego pra pensar. Você tem azul na roupa. Eu vou trocar pra verde. Terminamos? Tá bom. Essa família é muito louca. Bom, eu acho que chega de abacate por hoje, né? É, galera. Esse abacate se casou com uma menina vestida de azul. Traiu os verdes, né? Eu acho que ele não vai se importar se eu levar esse Lamborghini pra casa, né? É, acho que não. Sinceramente, ele nem vai perceber. Bom, é isso aí. Ah. E ele foi esperto. Quer dizer, foi esperto até certo ponto. Porque eu vou abrir o portão agora. Pronto. Vamos lá. É. E bom, a nossa história acaba aqui. Muito obrigado por me acompanharem, crianças. E essa foi a história de como eu conheci a mãe do Lamborghini. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma